Forró, moleques do baile Na peira do mar eu te vejo Mas não posso te tocar Mas é tanto desejo Vico louco pra te amar Na peira do mar eu te vejo Mas não posso te tocar Mas é tanto desejo Vico louco pra te amar Oh sereia, eu não posso te tocar Oh sereia, eu não posso te amar Oh sereia, eu não posso te tocar Oh sereia, eu não posso te amar Doce magia na peira do mar Eu não posso te tocar Um sonho lindo que me rodeia Eu não consigo acordar Oh sereia, eu não posso te tocar Oh sereia, eu não posso te amar Oh sereia, eu não posso te tocar Oh sereia, eu não posso te tocar Oh sereia, eu não posso te amar Mas é tanto desejo Fico louco pra te amar Na beira do mar eu te beijo Mas não posso te tocar Mas é tanto desejo Fico louco pra te amar Ô sereia, eu não posso te tocar Ô sereia, eu não posso te amar Ô sereia, eu não posso te tocar Ô sereia, eu não posso te amar Ô sereia, eu não posso te amar Ó sereia, eu não posso te amar Moleque, isso vai Moleque, moleque Opa! Essa batida todo mundo conhece, hein? Um abração pra toda a galera do Paray Tocando pra um Timbo Lá esse time Em todos os paredões Sou Reconhece o batidão Canta comigo assim, ó E a fim de semana eu tô louco pra coxir A selva mais de mil Estou a fim de sair com a mulher a tomar uma geladinha Fica de bobeira e dá uns pega na gatinha E a fim de semana eu tô louco pra coxir A selva mais de mil Estou a fim de sair com a mulher a tomar uma geladinha Fica de bobeira e dá uns pega na gatinha Tô no meio da galera na maior empolgação Todo mundo tá dançando com o barulho do meu som Tô no meio da galera na maior empolgação Todo mundo tá dançando com o barulho do meu som Olha que eu quero, quero Dá uma zaradinha, olha que eu vim aqui Pra dar uns pega na gatinha Olha que eu quero, quero Dá uma zaradinha, olha que eu vim aqui Pra dar uns pega na gatinha Olha que eu quero, quero Dá uma zaradinha, olha que eu vim aqui Pra dar uns pega na gatinha Olha que eu quero, quero Dá uma zaradinha, olha que eu vim aqui Pra dar uns pega na gatinha E é fim de semana, a gente toma um, meu parceiro Chama a mulherada, bora dançar porra Um abraço especial pra galera da EPS, shows e eventos Lá em Goiânia, Goiás Olha a comida assim, ó E é fim de semana, eu tô louco pra coxir Nasceu uma mais de mil Estou a fim de sair com a mulher, a tomar uma gelazinha Fica de bobeira e dá uns pega na gatinha E é fim de semana, eu tô louco pra coxir Nasceu uma mais de mil Estou a fim de sair com a mulher, a tomar uma gelazinha Fica de bobeira e dá uns pega na gatinha Eu tô no meio da galera, na maior empolgação Todo mundo tá doceando com o barulho do meu som Tô no meio da galera, na maior empolgação Todo mundo tá doceando com o barulho do meu som Olha que eu quero, quero Dá uma zaradinha, olha que eu vim aqui Pra dar uns pega na gatinha, olha que eu quero, quero Dá uma zaradinha, olha que eu vim aqui Pra dar uns pega na gatinha, olha que eu quero, quero Dá uma zaradinha, olha que eu vim aqui Pra dar uns pega na gatinha, olha que eu quero, quero Dá uma zaradinha, olha que eu vim aqui Pra dar uns pega na gatinha Oh, moleques do pai Ela foi embora e me deixou na mão A mesa de um bar foi minha direção Se aquilo a morrer, se ela não mais voltar Meu interesse é a mesa de um bar Ela foi embora e me deixou na mão A mesa de um bar foi minha direção Se aquilo a morrer, se ela não mais voltar Meu interesse é a mesa de um bar Todo mundo bebe pra esquecer E eu perco, eu perco pra pensar em você Todo mundo bebe e esqueceu Então venha tomar outro litro com eu Todo mundo bebe pra esquecer E eu perco, eu perco pra pensar em você Todo mundo bebe e esqueceu Não venha tomar outro litro com eu Sei que vou morrer Se ela não mais voltar Sei que vou morrer O meu interesse é a mesa de um bar Sei que vou morrer Se ela não mais voltar Sei que vou morrer O meu interesse é a mesa de um bar Ela foi embora e me deixou na mão A mesa de um bar foi minha direção Sei que vou morrer Se ela não mais voltar Meu interesse é a mesa de um bar Ela foi embora e me deixou na mão A mesa de um bar foi minha direção Sei que vou morrer Se ela não mais voltar Meu interesse é a mesa de um bar Todo mundo bebe pra esquecer E eu perco, eu perco pra pensar em você Todo mundo bebe e esqueceu Não venha tomar outro litro com eu Todo mundo bebe pra esquecer E eu perco, eu perco pra pensar em você Todo mundo bebe e esqueceu Não venha tomar outro litro com eu Sei que vou morrer Se ela não mais voltar Sei que vou morrer O meu interesse é a mesa de um bar Sei que vou morrer Se ela não mais voltar Sei que vou morrer O meu interesse é a mesa de um bar Forra, moleque, estupai Abrações pra esse amor Boa, boa moçada aí De Serrana, São Paulo O estilo moleque do baile Vem os tempos Olha que eu tava com o plaudinho assim O sucesso é moçada do dia assim Abra a mala do carro E vem com o Ciro Paredão E abre o som do porta-mala E vem com o Ciro Paredão Abra a mala do carro E vem com o Ciro Paredão Abra o som do porta-mala E vem com o Ciro Paredão Vem o periquete Vem dançar comigo Entra no forró E vê se a bola é um vinho Vem mulherada Não tô mole não Tô com o meu boracotão E de Serrana Paredão E com o Ciro Paredão Todo mundo sai do som Que eu quero Vem levanta Pra me dançar o suicão Galera se acita Com o som do meu carrão Abra a mala do carro Assim ó Abra a mala do carro Vem com o Ciro Paredão E abre o som do porta-mala Vem com o Ciro Paredão Abra a mala do carro Vem com o Ciro Paredão Canta comigo assim ó Abra a mala do carro Vem com o Ciro Paredão E abre o som do porta-mala Vem com o Ciro Paredão Abra a mala do carro Vem com o Ciro Paredão Abra o som do porta-mala Vem com o Ciro Paredão Vem com o Ciro Paredão E a pisada mais gostosa do Brasil Vem com o Ciro Paredão Vem com o Ciro Paredão Abra o som do porta-mala Abra a mala do carro Vem com o Ciro Paredão E abre o som do porta-mala Vem com o Ciro Paredão Abra a mala do carro Vem com o Ciro Paredão Abra o som do porta-mala Vem com o Ciro Paredão Vem perigueira Vem dançar comigo Vem dançar no forró E deixa molhar um vinho Vem mulherada Tanto molinão Vem com o meu Bora o botão E deixa a nota no salão Enquanto a gente toca Todo mundo sai do som Eu quero me levantar Vem dançar o suingão Galera se agita com o som do meu carrão Dança assim ó Abra a mala do carro Vem com o Ciro Paredão Abra o som do porta-mala Vem com o Ciro Paredão Abra a mala do carro Vem com o Ciro Paredão Abra o som do porta-mala Vem com o Ciro Paredão Olha o pancadão As gostosas do moleque do bairro É pra picotar nos carros de samba Oh, moleque do bairro Moleque do bairro O batidão do Closinho Pra toda a galera maranhense Hoje eu vou sair Eu vou com o Ciro da Rolet Encher de piriguete Eu vou pegar filé Hoje eu vou sair Com a mulherada Eu vou chegar cegando do zé Quem ela quer Eu vou tocar forró Eu vou tocar no suingão Quero ver, levanta a porta Tira a poeira do chão Eu vou pegar pesado Mas não saio do forró As perigas de dança Solta o meu porogotó Quem já dançou O meu pancadão Moleque do bairro Tirando onda Meu irmão Quem nunca ouviu O meu paredão Tira a poeira do chão Quem já dançou O meu pancadão Moleque do bairro Tirando onda Meu irmão Quem nunca ouviu O meu paredão E você só tira a poeira do chão É a batida mais gostosa do Brasil, hein É pra relembrar os velhos tempos Sucesso que marcou o coração, senhor Vamos cantar, senhor Hoje eu vou sair Hoje eu vou sair Eu vou consigo dar rolê Encher de periguete Eu vou pegar filé Hoje eu vou sair Com a mulherada Eu vou chegar chegando Do jeito que ela quer Eu vou tocar forró Eu vou tocar meu swing Eu quero ver Levanta a porta Tira a poeira do chão Eu vou tocar forró Eu vou tocar meu swing Mas não saio do forró As perigas se dançam Solta o meu forró Quem já dançou O meu pancadão Moleque do bairro Tirando onda Meu irmão Quem nunca ouviu O meu paredão É só tirar a poeira do chão Quem já dançou O meu pancadão Moleque do bairro Tirando onda Meu irmão Quem nunca ouviu O meu paredão É só tirar a poeira do chão É só tirar a poeira do chão Noiteira, noiteira Aqui só tem playboy Que sabe fazer zoeira Noiteira, virou zona Se gosta de forró Então toma Noiteira, noiteira Aqui só tem playboy Que sabe fazer zoeira Noiteira, virou zona Se gosta de forró Então toma Final de semana é pura condição Surraso e cerveja E o escrito bom Vou ligar pro juleque Pra se divertir Vou chamar as gatinha, velho Se liga aí Tá vindo a Raquel Que é a prima da Luana Tá vindo a Gorete Que é a prima da Fernanda Final de semana Vai ser louco demais Moleque do baile Vai mostrar como é que faz Noiteira, noiteira Aqui só tem playboy Que sabe fazer zoeira Noiteira, virou zona Se gosta de forró Então toma Noiteira, noiteira Aqui só tem playboy Que sabe fazer zoeira Noiteira, virou zona Se gostou de forró Então toma Se você gosta de forró Então toma, meu parceiro Abraspecial Francis Produções e eventos Brasília Distrito Federal Brasília Noiteira, noiteira Aqui só tem playboy Que sabe fazer zoeira Noiteira, virou zona Se gosta de forró Então toma Noiteira, noiteira Aqui só tem playboy Que sabe fazer zoeira Noiteira, virou zona Se gosta de forró Então toma Final de semana é pura condição Churrasco, cerveja e whisky do bom Vou ligar pro juleque Pra se divertir Vou chamar as gatinha, véi Se liga aí Tá vindo a Raquel Que é a prima da Luana Tá vindo a Gorete Que é a prima da Fernanda Final de semana Você é louco Se faz Moleque do baile Vai mostrar como é que faz Noiteira Noiteira Aqui só tem playboy Que sabe fazer zoeira Noiteira, virou zona Se gosta de forró Então toma Noiteira Noiteira Aqui só tem playboy Que sabe fazer zoeira Noiteira, virou zona Se gosta de forró Então toma Forró Moleques do baile Moleques do baile A batida gostosa tá aqui, hein Chotão no paredão Bora na Sance Calde o moleque do baile É só forró Manda o gol Faz venda só forró Na noite inteira Mulher é maladeira Tô a pena e você Faz o que vou fazer Pra se conversar Te lembro pro forró Vou me acabar Mas vem com essa forró A noite inteira Mulher é maladeira Tô a pena e você Faz o que vou fazer Pra te conquistar Te lembro pro forró Vou me acabar No sumo igual do som Na pancada do forró Bota pra o índio Arrança o nó Só se ver mulher dançando Balançando a bundinha Tinta, laga, tinta Na guitarra E a galera O bar do chão Só se ver o poeirão No partidão do som Desse gravão Mas a parra tá boa E as gatinhas em cima Hoje eu tô boa Só de ouro Nas reina Mas vem nessa forró Na noite inteira Mulher é maladeira Tô a pena e você Faz o que vou fazer Pra te conquistar Te lembro pro forró Vou me acabar Mas vem nessa forró Na noite inteira Canta comigo assim Mas o que vou fazer Pra te conquistar Te lembro pro forró Vou me acabar Olha o batidão Do Claudio Moleque Subalha aí Um abraço pra toda Galera Maranhecer Bona dança assim É só forró Mas vem dessa forró A noite inteira Mulher é maladeira Tô a pena e você Faz o que vou fazer Pra te conquistar Te lembro pro forró Vou me acabar Mais vem dessa forró A noite inteira Mulher é maladeira Tô a pena e você Faz o que vou fazer Pra te conquistar Te lembro pro forró Vou me acabar E o sonho é o som Na pancada do forró Bota pra o índio Arrança o nó Só se vê mulher Dançando, balançando A bondinha Tica, larga, tica Da guitarra E a galera Para o chão Só se vê o poeirão Compartilão no som Desse gravão Mas a parra tá boa E a gatinha em cima Hoje eu tô de boa Só de ouro Mas vem dessa forró Na noite inteira Mulher é maladeira Tô a pena e você Mas o que vou fazer Pra te conquistar Te lembro pro forró Vou me acabar Mas vem dessa forró Na noite inteira Canta comigo assim, ó Mas o que vou fazer Pra te conquistar Te lembro pro forró Vou me acabar Moleques do baile Dinheiro é foda, velho O cara sem dinheiro É primo primeiro que o cachorro, hein Qual de algum mês do baile É só forró Dinheiro é foda Dinheiro é bom demais Quanto mais dinheiro As mina corra atrás O cara sem dinheiro Muda pelo andado Anda desconfiado E não fala com ninguém Só pepe da franquinha E ainda por cima é fiado Esse é o cara quebrado O cara que é playboy Só anda de carrão Corte da noite Corte do batidão A ganta tá do lado Churrasco de primeira Carro rebassado Com salsão a noite inteira Aonde chega e passa Em qualquer lugar Abre o volume, velho Bota o batalhado E essa pinta é boa Unha do quebrado Só comproviado Não tem grana pra gastar Dá desarrumado Sem nenhum real no bolso Tá parecendo Um bicho só Dinheiro é foda Quase a diferença De vida por uma mulher Tota querendo Dinheiro é bom É bom demais Eu tô com o cinto Eu tô na barra Eu quero mais Dinheiro é foda Faz a diferença De vida por uma mulher Tota querendo Dinheiro é bom É bom demais Eu tô com o cinto Eu tô na barra Eu quero mais Mas que batida é essa Meu parceiro A pesada mais gostosa Do Brasil Dinheiro é foda Dinheiro é bom demais Quanto mais dinheiro As vidas vão atrás O cara sem dinheiro Muda pelo andado Anda desconfiado E não fala com ninguém Só bebida branquinha Ainda por cima é fiado Esse é o cara quebrado O cara que é playboy Só anda de carrão Curtindo a night Do chino vacidão A gata tá do lado Churrasco de primeira Carro rebassado Com sanzão a noite inteira Aonde chega e passa Em qualquer lugar Rápido, volume, velho Bota pra atorar E essa pinta é boa Unha do quebrado Só comprofiado Não tem grana pra gastar Dá desarrumado Sem nenhum real no bolso Tá parecendo O bicho só Dinheiro é foda Faz a diferença Bebida pra uma mulher Tô que tá querendo Dinheiro é bom Vê isso É bom demais Eu tô com cinco Eu tô na barra Eu quero é mais Dinheiro é foda Faz a diferença Bebida pra uma mulher Tô que tá querendo Dinheiro é bom Vê isso É bom demais Eu tô com cinco Eu tô na barra Eu quero é mais Um abraço pra toda a galera Do Rio Grande do Sul, hein? Você não pode ir ao moleque do baile, ó Pode ir ao moleque do baile Eu sou bom Roda o bom Pode ir ao moleque do baile Sempre, sempre Falando de amor Para que eu dê assim, ó Ontem eu vi você beijando outro cara Eu desfacei pra não dar na cara Estava com ciúmes de você Sei que a gente agora já não tem mais nada Mas é difícil te ver com outro Beijando a sua boca O som daquela roupa que eu desconheci Parece que queria até me provocar O tempo eu fumo, o tempo de sentir Não aguentei ficar naquele bar E hoje resolvi se procurar Eu não posso duvido, você já me esqueceu Se eu penso que aquele cara é melhor que o meu Vai olhando a minha cara, diz aqui pra mim Você sabe da minha parte, tá muito ruim Eu não posso duvido, você já me esqueceu Se eu penso que aquele cara é melhor que o meu Vai olhando a minha cara, diz aqui pra mim Você sabe da minha parte, tá muito ruim Tô ouvindo você beijando outro cara Eu desfacei pra não dar na cara Estava com ciúmes de você Sei que a gente agora já não tem mais nada Mas é difícil te ver com outro Beijando a sua boca O som daquela roupa que eu desconheci Parece que queria até me provocar O tempo eu fumo, o tempo eu te senti Não aguentei ficar naquele bar E hoje resolvi te procurar Eu não posso duvido, você já me esqueceu Se eu penso que aquele cara é melhor que o meu Vai olhando a minha cara, diz aqui pra mim Você sabe da minha parte, tá muito ruim Eu não posso duvido, você já me esqueceu Se o penso daquele cara é melhor que o meu Valorando a minha cara diz aqui pra mim Você sabe da minha parte tá muito ruim Eu não posso, eu duvido se já me esqueceu Se o penso daquele cara é melhor que o meu Valorando a minha cara diz aqui pra mim Você sabe da minha parte tá muito ruim Eu não posso, eu duvido se já me esqueceu Se o penso daquele cara é melhor que o meu Valorando a minha cara diz aqui pra mim Você sabe da minha parte tá muito ruim Um abraço, meu amigo Ed Carvalho No forró bastante jornal No forró bastante jornal